Foi detido esta manhã o homem que terá enviado uma carta a ameaçar de morte, Marcelo Rebelo de Sousa. Apesar de o Presidente ter desvalorizado o caso, o suspeito tem cadastro e é considerado perigoso. Uma operação especial e delicada que se desenrolou durante a manhã na Grande Lisboa e que visou a casa do suspeito identificado como o autor da carta anónima e ameaçadora. Na ação da PJ, os inspectores recolheram vários elementos de prova que ligariam o homem às suspeitas, tendo culminado com a detenção. A carta, endereçada ao Presidente da República, continha a exigência de um pagamento de um milhão de euros, uma ameaça de morte dirigida a Marcelo Rebelo de Sousa, uma munição para credibilizar a ameaça, um contacto telefónico e uma conta bancária para a qual deveria ser enviada a quantia exigida. Marcelo nunca chegou a ver a carta datada de 26 de outubro porque o envelope foi imediatamente entregue à PJ. Durante três meses, os inspectores da Unidade Nacional contra Terrorismo da Polícia Judiciária investigaram ao pormenor todos os detalhes nesta carta enviada a Marcelo Rebelo de Sousa no passado dia 26 de outubro. Ora, passados esses três meses, foram encontrados detalhes que ligavam a um suspeito detido durante a operação especial de hoje. O número, a munição e todos os detalhes da carta foram sujeitos a várias perícias num laboratório da Polícia Científica para chegar ao homem agora detido. O suspeito será um ex-oficial do Exército considerado perigoso até pelo vasto cadastro criminal relacionado a agressões e posse de armas proibidas. Marcelo desvalorizou a ameaça de morte que lhe foi feita pelas características da carta quase identificada, mas reconhece e respeita o trabalho e a intervenção das autoridades. O homem é esperado no Campos de Justiça esta quarta-feira para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial, onde será confrontado com os indícios que para já responde. São eles os crimes de coação agravada, extorsão na forma tentada e detenção de arma proibida. Perante os crimes, contra a mais alta figura do Estado, arrisca ficar em prisão preventiva, até o caso chegar a julgamento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho